Deputado, como é que foi a reunião da Frente Parlamentar Agropecuária com a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha? Bem, a pauta tem vários projetos que estão na Comissão de Agricultura e a maioria dos parlamentares que fazem parte da Frente pediram ao presidente da Câmara agilidade nos projetos que são fundamentais, como a PEC 215, resolver de vez essa situação da demarcação das terras indígenas no Brasil e não protelar isso muito tempo, tentar aproximar com um diálogo bem sincero e resolver de vez essa questão da demarcação das terras indígenas. Foi comentado também outros assuntos, o ato cooperativista, que é um projeto que está no Congresso, precisando de agilidade e ser votado. É muito importante para as cooperativas brasileiras a votação desse projeto do ato cooperativista. Só os dois projetos que foram solicitados como prioridade nesta reunião com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E ele prontamente deixou bem claro que esses projetos vão ter agilidade lá na Câmara e com certeza é importante isso para o Brasil e para todas as pessoas que fazem parte, que têm interesse nos assuntos. Foram os dois assuntos mais importantes debatidos na reunião de hoje aqui na Frente Parlamentar da Agropecuária.